Galera, a lenda do lobisomem tem origem provavelmente na Europa do século XVI. Embora traços do personagem aparecem em alguns mitos da Grécia Antiga, do continente europeu espalhou-se por várias regiões do mundo. Chegou ao Brasil através dos portugueses que colonizaram o nosso país, a partir do século XVI. Este ser sobrenatural possuía um corpo misturando traços de ser humano e lobo. De acordo com a história, o homem foi mordido por um lobo em noite de lua cheia. A partir deste momento, passou a se transformar em lobisomem todas as noites que a lua se apresenta nesta fase. Caso o lobisomem morda outra pessoa, a vítima passará pelo mesmo feitiço. No Ceará, aqui e ali aparecem histórias dando conta do aparecimento de estranhos personagens, geralmente associados ao lendário lobisomem, que assustam as populações de pequenas localidades. Em 2008, na zona rural de Itauá, um lobisomem furtava ovelhas e assombrava residências na região. Ela é descrita por testemunhas como um indivíduo meio homem e meio lobo, que emitia ruídos estranhos e arrastava correntes. O delegado da cidade chegou a registrar dois boletins de ocorrência feitos por moradores que viram a aparição. Uma das histórias de lobisomem mais conhecidas é a de Vicente Finin, morador do Cariri, que, segundo a lenda, virava lobisomem nas noites de quinta para sexta. Segundo a história, quando uma mulher tem sete filhas e o oitavo filho é homem, esse menino será um lobisomem. Também será o filho de uma mulher amancebada, com um padre, sempre pálido, magro e orelhas compridas. O menino nasce normal, porém, logo que completa 13 anos, a maldição começa. Na primeira noite de terça ou sexta-feira, depois do aniversário, ele sai à noite e vai até uma encruzilhada. Ali, no silêncio da noite, se transforma no tal bicho, pela primeira vez, e oiva para a lua. No caso Vicente Finin, cujo nome verdadeiro é Vicente Araújo, a maldição de virar lobisomem lhe foi imposta porque ele teria provocado o assassinato de sua mãe. A lenda conta que Vicente, ao levar o almoço de seu pai, que trabalhava na roça, comeu a carne no caminho e disse que teria sido o homem que estava com a sua mãe. O velho voltou para casa enciumado e matou a esposa Facadas. Ao morrer, a mãe de Vicente Finin teria deixado a maldição, dizendo que a pessoa que levantou aquele falso ia ser transformada em lobisomem. Daí em diante, todo terça ou sexta-feira, ele corria pelas ruas ou estradas desertas com uma matilha de cachorros latindo atrás. Nessa noite, ele visitava sete partes da região, sete pátios de igrejas, sete vilas e sete encruzilhadas. Por onde passava, açoitava os cachorros e apagava as luzes das ruas e das casas, enquanto o ivava de forma horripilante. Antes de sol nascer, quando o galo canta, o lobisomem volta ao mesmo lugar de onde partiu e se transforma outra vez em homem. Para quebrar o encanto, era preciso chegar bem perto, sem que ele perceba, e o ater forte em sua cabeça. Se uma gota de sangue atingir a pessoa, ela também vira o bicho. Vou contar uma história dos cento meninos que aconteceu. Quando eu era criança, eu via muito o povo falar que disse que esse menino saiu para levar o almoço do pai e disse que comeu a carne no caminho e chegou lá, o pai condiu só os ossos, aí disse que foi o que aconteceu. Aí disse que o menino disse que tinha sido uma pessoa que tinha chegado na casa dele, a mãe dele deu a carne para ele comer e mandou aquele toço para ele. Aí então ele voltou para casa e matou a mulher. A mãe dele jogou uma praga nele, dizendo que ele, que a pessoa que tinha levantado esse falso a ela, ia passar sete anos virando no bicho. A história de Vicente Finiaco correu o mundo, fazendo medo a crianças e adultos, entrou para o folclore regional. Foi contado em versos pelos cordelistas. Ele morreu em 1985 no sítio Cabeceiras, município de Barbalha, ligando as acusações, mas nas entrelinhas deixava uma dúvida. Confessava que gostaria muito de namorar e trocar o dia pela noite, à procura de um amor proibido.